Música Sorteados os grupos da Copa Libertadores da América a preocupação imediata dos torcedores é normal quem caiu no grupo da morte, quem caiu no grupo mais difícil, quem pegou um grupo mais fácil e nós vamos falar sobre isso, vamos falar dos grupos da Libertadores, quem se deu bem pelo menos em tese, quem corre maiores riscos, se é que corre algum risco nesse vídeo que tem o patrocínio da Golcase, a Golcase ela confecciona e oferece para você capinhas de celulares de diferentes modelos da Xiaomi, da Samsung, da Motorola, da Apple, da iPhone são mais de 100 modelos de capinhas que podem ser inclusive personalizadas, capinhas como essa aqui, de São Paulo que joga a Copa Sul-Americana, essa aqui do Flamengo por exemplo, com o meu nome inclusive, você pode ter o seu nome na sua capinha de celular são vários modelos, você vê aqui que as capinhas do Flamengo tem vários modelos, tem a do Fluminense, os dois finalistas do Campeonato Carioca que também jogam a Libertadores, você tem aqui as capinhas do Fluminense e do Flamengo, tem a capinha do Corinthians também está na Libertadores, falaremos do grupo do Corinthians e a capinha do Vasco, o Vasco não está em competição internacional nesse ano, mas tem a capinha do Vasco, você pode presentear alguém que torça por um outro time que não o seu, pelo mesmo time que você com o seu nome, com o nome da pessoa, sem o nome da pessoa enfim, e são capinhas de vários times do futebol do Brasil do Atlético Mineiro, do Bahia, do Botafogo, do Ceará do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, do Fluminense, do Fortaleza do Grêmio, do Internacional, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo do Esporte Clube do Recife, do Vasco e da Seleção Brasileira e você pode comprar duas e levar quatro capinhas você aproveita o link na descrição do vídeo ou o QR Code que você já viu aí na tela então, adquira os produtos licenciados da Goalcase inclusive você pode comprar uma bolsa, uma lancheira, mochila ou bolsa de viagem como essa aqui essa aqui também, do Flamengo, personalizada com o meu nome você pode ter a sua também, com o seu nome a bolsa, a mochila do seu clube tudo isso você encontra também com promoção aproveite o cupom Mauro César link na descrição do vídeo, repito ou também o QR Code que você viu aí já na tela a Goalcase, apoia o jornalismo do youtube.com barra Mauro César, vamos juntos então, vamos aqui ver os grupos da Copa Libertadores da América e a gente vai conversando sobre eles então, o Flamengo caiu no grupo que tem o Racing o Alcas, que é o time campeão equatoriano e tem também o Dublense que foi vice-campeão do Chile o Dublense já foi, o time que sofreu baixas vem mal na atual temporada o Alcas também não vem bem também sofreu baixas importantes times que conseguiram a classificação em campanhas feitas numa temporada em que a equipe era mais forte e agora está fragilizada o Racing foi vice-campeão argentino perdeu o título de maneira dramática para o Boca ao ser derrotado em casa pelo River Plate na última rodada teve até um pênalti para bater, converter, vencer o jogo e ser campeão mas perdeu o pênalti, foi um drama danado o Racing teve algumas baixas está um tanto quanto fraquecido em relação à temporada passada mas no confronto com o Flamengo especialmente na Argentina deve oferecer resistência é um time que troca muito espaço fica muito com a bola o técnico é o Fernando Gago que foi um grande jogador tem um trabalho já de bem consolidado já de indo para duas temporadas completas então é o principal adversário mas o Flamengo tem tudo para passar inclusive como líder da chave independentemente dos problemas que vem vivendo o Flamengo não pode reclamar em nada desse grupo o grupo está bem tranquilo o Internacional está no grupo B tem o Nacional do Uruguai que é o único time uruguai que tem feito boas campanhas o Metropolitano e também aí tem o time que pode transformar o grupo num desafio um pouco mais complexo que é a equipe do Independiente Medellín então você tem aí os três provavelmente brigando por duas vagas boas as chances do Internacional também mas todo cuidado é pouco o pessoal pensa o futebol uruguai tem baixo e tudo mas o Nacional já fez recentemente boas campanhas já conseguiu surpreender eventualmente Palmeiras e Corinthians em jogos nulos conseguiu vitórias então é muito cuidado aqui para o Internacional que vem num momento difícil também ter que se reconstruir rapidamente depois de ser eliminado da maneira que foi eliminado do Campeonato Gaúcho o Palmeiras por sua vez pegou aqui um grupo um pouco mais complicado do que em temporadas recentes pega o Barcelona de Goiaquil que já foi vice-campeão do Libertadores é um time tradicional frequenta a competição sempre dificulta um pouco mais especialmente jogando em casa é claro e que conseguiu inclusive em 2021 chegar à semifinal então todo cuidado o Bolívar que é um time da Outstúdio joga na Outstúdio então é um problema também sempre um jogo complicado e o Cerro Portenho que eliminou o Fortaleza então o grupo do Palmeiras o Palmeiras é o favorito deve se classificar sem dúvida alguma mas talvez não pontue tanto como na temporada passada quando venceu todos os jogos porque terá desafios mais complexos pela frente o Fluminense está no grupo D que tem o River Plate o Strongers outro time da Outstúdio boliviano e o Sporting Cristal o Sporting Cristal é o time do Thiago Nunes técnico brasileiro se classificou eliminando o Huracan de forma espetacular com gol nos acréscimos mas Fluminense e River são os times que devem se classificar nessa chave o mais complicado é justamente a viagem até o Peru para jogar com o Sporting Cristal entre as duas partidas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo e a Outstúdio lá da Bolívia quando enfrentar a equipe do Strongers e devem fazer dois jogos bem legais contra o River Plate que lidera o Campeonato Argentino no momento o Corinthians está no grupo do Independiente Del Valle que ganhou a Recopa naquela final com o Flamengo o Argentino Juniors que é um time que é competitivo treinado pelo Milito não pelo Diego Milito que foi ídolo do Racing mas pelo Gabriel Milito o Gabi Milito faz um bom trabalho é um time com jogadores jovens revela muito e tem condições de fazer e embates interessantes com o Corinthians com o Del Valle o Corinthians pode ser até um favorito eventual dependendo do desempenho do time que não foi bem no Campeonato Paulista tem material humano para isso mas é um grupo que deve ser um pérdiganho ali e tem o Liverpool time do Uruguai que não vem tão bem no Campeonato mas derrotou o Penharol no final de semana o Penharol que lidera o Campeonato Uruguai então é um grupo que não é simples assim para o Corinthians é um grupo que deve dar um certo trabalho para o time corintiano o Atlético Paranaense encabeça a chave que tem o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro se classificou por intermédio das chases preliminares então ele acabou ficando no pote 4 e caiu na chave de outro brasileiro tem o Alianza Lima outro time do Peru esse deve ser o mais fraco do grupo mas tem o Libertar Libertar que no ano passado teve um duelo tremendo com o Atlético Paranaense que só se classificou com o gol no final é o time que disputa frequentemente as competições da Comebol então é uma chave que deve dar um certo trabalho os brasileiros devem lutar e muito por Libertar para conseguir aí uma classificação as outras chaves que não tem brasileiros o Boca Juniors encabeça o grupo que tem Colo a Colo Bonagas é o Deportivo Pereira e o grupo H esse é o grupo F o H que tem o Olímpia encabeçando a chave o Olímpia do Paraguai o Atlético Nacional de Medellín o Melgar e o Patronato que está na segunda divisão do futebol argentino mas conseguiu a vaga para a Libertadores ganhando a Copa e vai jogar a Libertadores mesmo sendo hoje um time de segunda divisão é isso gente os grupos mais simples na minha opinião o Flamengo é um grupo tranquilo do Fluminense para pensar em classificação do Inter um pouquinho de trabalho o Olímpia deve ter um trabalhinho também o do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro os dois ali vão ter um adversário que deverá encrencar e o Palmeiras vai se classificar tudo indica que sim mas não com a facilidade que obteve em competições recentes da Libertadores da América lembrando mais uma vez que a Golcase patrocina esse vídeo você pode adquirir as capinhas de celulares da Golcase utilizando o QR Code que está na tela ou o link que está aqui na descrição do vídeo compre duas eleve quatro promoção que você não pode perder então adquira as capinhas da Golcase você vai certamente gostar bastante do produto mais uma vez eu quero destacar aqui os links que estão na descrição desse vídeo começando pelo uso 360 olha a promoção do uso 360 na tela camisas do canal canecas da Live Soft Shop é muito legal aproveite que os produtos são muito bacanas tenho certeza que você vai gostar também o nosso curso online de jornalismo esportivo o meu blog no Allsporting onde todos os dias inscreve-se no futebol o nosso canal de cortes que tem o melhor das nossas lives do youtube.com barra Mauro César e também o nosso clube de membros você pode apoiar o canal participando do clube de membros live neste sábado depois de Flamengo e Fluminense primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca aqui no canal é isso valeu e saudações Música Obrigado.